Sassá fez o domínio, perdeu o contato com a bola, mesmo assim ela voltou para o Botafogo Jefferson, de longe o chute, gol! Gol, golaço do Botafogo, Jefferson, o capitão da equipe, com a canhota, de muito longe, festejadíssimo Jefferson O Botafogo empata a partida no estádio Farião, em Divinópolis, um para o Botafogo, um também para o Atlético Paranaense, Leonardo Figueiredo Na qualidade individual do Jefferson, que tem uma canhota poderosa, finalizou duas vezes no primeiro tempo